Oi! Última semana de trabalho do ano e a agenda da Câmara continua movimentada. Vamos dar uma olhada? O plenário pode votar a proposta de emenda à Constituição do Senado, que aumenta o repasse da União às cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios. Na terça, os deputados podem concluir a votação do Projeto de Lei do Saneamento Básico. A análise do orçamento da União para 2020 entra na reta final. A comissão mista tem reunião na terça para votar o relatório do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará. Depois da comissão mista, o texto precisa passar pela análise de deputados e senadores em sessão do Congresso, que está marcada para terça-tarde. Nas comissões, ainda tem trabalho pela frente. A comissão especial que analisa o aumento da punição a quem pratica maus-tratos a animais pode votar o parecer do relator deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. E a comissão de defesa do consumidor discute a revisão de uma polêmica resolução da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre energia solar. Terça também tem reunião para instalar a comissão especial, que vai analisar a proposta que busca estimular as startups brasileiras. Na comissão que discute a competência legal de investigação, o debate é sobre o ciclo completo de polícia, que permitiria a todas as polícias do Brasil fazer investigação. Na quarta, a comissão de Minas e Energia discute a importância de pequenas centrais hidrelétricas e fontes de energia eólica e solar. E a comissão de esporte discute a gestão do Comitê Olímpico do Brasil. Para fechar a semana, na quinta, a comissão de defesa do consumidor, debate os processos de desapropriação de quem mora perto das torres da ANEEL, empresa concessionária de energia elétrica em Cabo Frio, região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro. Tudo isso você acompanha aqui com a gente nas redes sociais da Câmara dos Deputados. Para você, uma boa semana. Tchau!